Olá, está começando mais um Conexão Ciência. Hoje nós vamos receber o pesquisador Francisco Aragão, da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. Seja bem-vindo, Francisco. Obrigado, Fernanda. É um prazer estar aqui no Conexão Ciência. Francisco Aragão é responsável pelo Laboratório de Engenharia Genética Aplicada à Agricultura Tropical da Embrapa. É pioneiro na geração das primeiras plantas transgênicas no Brasil. Hoje ele está aqui com a gente para falar sobre uma novidade muito importante para a alimentação animal. O desenvolvimento de uma mamona atóxica. Não saia daí, porque o Conexão Ciência já está no ar. O uso da mamona na alimentação animal sempre foi um desafio para a ciência. Isso por conta da ricina, uma substância altamente tóxica que é encontrada nessa planta. Para resolver esse problema, os pesquisadores da Embrapa utilizaram ferramentas de silenciamento gênico para produzir uma mamona sem ricina. A expectativa é que esse novo material esteja disponível no mercado dentro de quatro anos. Francisco, qual é exatamente a origem da mamona? A mamona é tida como uma planta afroasiática. O centro de diversidade da mamona está aí entre o norte da África e se estende até a Índia. Então é mais ou menos nessa região aí, inclusive o Oriente Médio, onde está o centro de diversidade da mamona. E como a mamona pode ser usada? A mamona tem vários usos. Ela é usada hoje principalmente na indústria. Ela é utilizada para fazer desde tintas até cosméticos, impermeabilizantes. Ela pode ser usada para fazer biocombustíveis. Ela também é utilizada em máquinas que operam com biolubrificantes, de máquinas que operam em temperaturas extremas, tanto em temperaturas muito altas quanto em temperaturas muito baixas. Porque o óleo da mamona é um óleo especial entre os óleos vegetais, chamado ricinoleico. É um óleo que se mantém, as características físicas e químicas dele se mantém em condições extremas. Então, por exemplo, temperaturas de 150 graus, temperaturas muito altas ou temperaturas muito baixas, menos 40. E é por isso que é um óleo utilizado para fazer lubrificantes, por exemplo, de aeronaves, aviões, naves espaciais, foguetes. Então, é o tipo de material em que esse óleo é utilizado. Então, é um produto que tem uma utilização super diversificada, né? Sim, e é um produto que tem uma utilização especial, onde outros materiais, inclusive derivados do petróleo, não têm um rendimento tão bom quanto esse óleo que a mamona é presente na semente de mamona. E quais são os maiores produtores mundiais de mamona hoje? Bom, o maior produtor disparado é a Índia. A Índia também é o maior exportador. 95% do óleo de mamona produzido na Índia é exportado para os Estados Unidos. Também exporta para o Brasil. Nós temos depois a China, que praticamente consome tudo o que produz. Então, a China também é uma grande consumidora, é uma grande consumidora e uma grande produtora. Tem áreas consideráveis de mamona. Depois a gente vê os outros países que produzem uma quantidade relativamente pequena quando comparado com esses dois países. O Brasil estaria aí entre o quarto produtor. É, a próxima pergunta que eu ia te fazer é quais são os maiores consumidores. A China é o maior consumidor? Não, na verdade, um dos maiores consumidores são os Estados Unidos, que importam óleo de mamona em quantidades muito grandes, principalmente da Índia. A China é também uma grande consumidora, utiliza também grandes quantidades. O Brasil tem aumentado o consumo, está se fazendo um esforço para aumentar o cultivo no Brasil. O Brasil, praticamente tudo que é produzido é consumido aqui mesmo e o Brasil ainda chega a importar óleo, principalmente da Índia. Essa era a minha próxima pergunta. Qual a importância da mamona para o Brasil? Bom, o Brasil utiliza o óleo de mamona na indústria, indústria de tintas, indústria da indústria para fazer lubrificantes, né? Utiliza, depois que se extrai a torta, o que sobra, se extrai o óleo, o que sobra ali, o material que a gente chama de torta, né? Que é isso que é usado na alimentação animal. Isso poderia ser utilizado na alimentação animal, né? Mas, pela presença de uma proteína extremamente tóxica, que se chama ricina, não é possível utilizar a torta sem que essa torta passe por um processo de detoxificação, ou química, ou física, né? Então, por conta disso, a torta hoje é basicamente utilizada como adubo, né? Ela é vendida como adubo e ela, o que não é um uso muito nobre para um material desse que sobra após a extração do óleo. Vamos dizer assim, é um alimento que poderia ser muito mais nutritivo na alimentação animal se tirasse a ricina, vamos dizer assim. Isso, do ponto de vista nutricional, a torta, ela tem características muito boas, tem um perfil de aminoácidos bom, poderia ser utilizada na alimentação animal, mas, obviamente, que a presença de ricina obriga que essa ricina seja removida após essa extração do óleo. E quais estudos a Embrapa desenvolve com a mamona? A Embrapa tem um programa de melhoramento de mamona, que gera variedades de mamona, isso é feito no centro... Há muitos anos? Há muitos anos, existe um programa já consolidado, né? É um programa que está no centro de algodão, na Paraíba. E nós começamos a fazer engenharia genética com mamona, já há cerca de sete anos. A mamona é uma planta extremamente complicada de se fazer isso, né? Por quê? O processamento, o processo de cultura de tecidos de mamona é muito complicado, muito difícil de ser feito, né? Então, por conta disso, a transformação genética, o uso de engenharia genética da mamona é bastante complexo. A gente poderia pensar que a mamona deveria ser uma planta simples, porque cresce em ambientes aí facilmente, mas, na verdade, é que in vitro, ela é uma planta que não é muito fácil de ser trabalhada, né? E isso dificulta muito se fazer engenharia genética, né? E vários países, né? Os Estados Unidos, a Índia, a China, têm tentado melhorar esse processo, nós também, e isso ainda é um processo bastante complicado. É verdade que a mamona pode até matar? Isso, a mamona pode matar, né? Por causa da ricina. A mamona tem duas proteínas que são problemáticas para os animais, né? Uma delas é a ricina, que é uma proteína muito tóxica. Uma única molécula de ricina pode matar uma célula, né? Uma pessoa de 70 quilos, se comer aí entre 4 e 5 sementes de mamona, pode morrer. Tem uma chance grande de morrer. Então, ela é uma planta considerada muito perigosa, do ponto de vista de que, para a alimentação de animais, tanto de animais monogástricos quanto ruminantes. Essa ricina é encontrada só na mamona? Isso, é uma proteína que está presente só na mamona. A mamona tem vários genes para essa mesma proteína. Existe uma outra proteína muito parecida, chamada RCA, que, na verdade, a ricina é uma proteína que tem duas cadeias, A e B, e a RCA só tem a cadeia A. A RCA é uma proteína relativamente pouco tóxica, mas extremamente alergênica. Na mamona também? É, está presente na mamona. Enquanto que a ricina é uma proteína relativamente pouco alergênica, mas extremamente tóxica. Nós buscamos um processo para tentar eliminar as duas proteínas. É, eu ia te perguntar, por que a mamona é tão tóxica? Por causa da ricina e dessa RCA, então? Isso. Uma da alergia, a outra... É, e a outra mata, né? Existe uma discussão sobre qual é a função dessas proteínas na semente. Isso que eu ia perguntar, uma defesa da planta, será? Se entende, não existe um consenso sobre isso, mas a maioria dos pesquisadores acha que é uma defesa contra mamíferos, principalmente. Então, é uma defesa que inibe o uso das sementes como alimentação para mamíferos. Totalmente, né? É, praticamente. E você já falou um pouquinho, mas vamos entrar mais. Como é que a ricina atua? Bom, a ricina, ela tem duas cadeias. Uma das cadeias permite a entrada da proteína na célula. Uma vez que a proteína está na célula, ela atua sobre uma molécula, um RNA dos ribossomos, né? E ela retira uma base dessa molécula e inativa o ribossomo. O ribossomo é uma estrutura fundamental para a síntese de proteína. Então, sem os ribossomos, não ocorre mais síntese de proteína e por essa razão que a célula acaba morrendo. Então, uma única molécula de ricina é capaz de inativar todos os ribossomos de uma célula, fazendo com que a célula, então, não produza mais proteína e sem produção de proteína a célula acaba morrendo. E como é que foi o trabalho da Embrapa para desenvolver uma mamona sem ricina? Bom, nós temos trabalhado no sentido de silenciar genes, eliminar a expressão de genes em plantas. Nós já tínhamos um trabalho anterior feito com soja e nós usamos esse trabalho como base para propor uma estratégia para silenciar esse gene, vários genes da ricina na mamona. Então, nós inserimos na planta uma sequência que nós chamamos de intro-herping, que é uma sequência que produz um RNA e esse RNA leva à degradação dos RNAs que corresponderiam a esse gene da ricina, o que faz com que a planta, então, não produza mais essa proteína. Nem essa proteína e nem a RCA. Mas como é que é exatamente esse silenciamento de genes? Parece uma coisa bem promissora, assim, né? É, isso é um mecanismo chamado de RNA interferente, né? Em que a gente pode induzir ou pode ingerar uma planta. Isso é um mecanismo natural, mas que nós podemos mimetizar esse mecanismo em organismos, né? Nós podemos fazer com que a planta produza pequenos RNAs. Esses pequenos RNAs, então, eles vão atuar sobre o RNA-alvo. No nosso caso, o RNA-alvo são os RNAs que levariam à produção da ricina nas células, né? Da semente de mamona. Então, esse RNA-alvo é degradado. Sendo degradado, então, não vai mais ocorrer a tradução desses pequenos RNAs em proteína. Então, é por essa razão que a gente conseguiu gerar uma planta em que nós não conseguimos detectar a ricina. Então, nós fizemos, tentamos detectar a ricina nessas plantas de várias maneiras, não conseguimos. Fizemos experimentação com animais. Mostramos que essa proteína agora dessa nova planta não era mais tóxica para esses animais. Os animais se alimentaram da plantinha e não teve... É, os animais que ficaram expostos às plantas não modificadas morreram, em um período aí de oito horas, né? Enquanto que os animais que se alimentaram das plantas modificadas não tiveram nenhum... Não sofreram, não tiveram nenhum sintoma de intoxicação, não sofreram nada e continuaram vivos aí por semanas. Eram ratinhos? Eram ratinhos, né? E eles não tiveram nenhum sintoma, nem mesmo aqueles sintomas de intoxicação... De doença alimentar que a gente tem. É, como diarreia. E eles não tiveram nada e ficaram aí felizes por três semanas. A gente vai voltar a falar mais dessa pesquisa, mas agora a gente vai para um rápido intervalo, mas não saia daí, porque a gente volta já. Estamos de volta com Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador Francisco Aragão sobre uma mamona atóxica desenvolvida pela Embrapa. Francisco, a gente estava falando e tal da importância da mamona. Um dos usos que a gente conhece, sim, é o uso da mamona para a ração animal. Por que é tão bom para a ração animal a mamona? Bom, a mamona tem uma proteína rica em aminoácidos, tem um equilíbrio de aminoácidos interessante. Ela poderia ser, por exemplo, misturada com outras fontes de proteína, substituindo parcialmente algumas fontes de proteína, como a soja. Uma coisa interessante, então, a ideia de nós termos uma planta detoxificada é que nós poderíamos extrair o óleo da mamona, que tem um uso extremamente nobre, e o que sobra, que é a torta, né? Então, poderia ser, então, misturada com outros materiais e utilizadas para a ração animal diretamente, né? Sem precisar passar por tratamento nenhum, né? Sem necessidade de detoxificação por outros processos químicos ou físicos, né? É interessante que a mamona é uma planta adaptada a condições de deficiência hídrica, né? De calor, ambientes estressantes para a maior parte das plantas. Ela sobrevive bem. Ela sobrevive bem, ela é uma planta que já é adaptada a essas regiões, né? Isso é interessante porque, enquanto se busca adaptar algumas plantas a essas condições estressantes, né? Condições de estresse hídrico, falta de água, né? Ou calor, né? Nós podemos fazer uma outra coisa, que é pegar plantas que já estão adaptadas a essas condições e dar novos usos a ela. Claro, é muito. Então, a mamona, por exemplo, é uma planta que já está adaptada a essas condições, né? Então, nós podemos modificar essa planta no sentido de que ela possa ser usada de uma maneira mais integral, né? Então, ao invés de a gente pegar uma torta e dar um uso, como, por exemplo, como o adubo, né? Que não é um uso muito nobre para uma torta. Nós podemos utilizar isso, por exemplo, na ração animal, de animais, por exemplo, que são criados em regiões semiáridas. Como as regiões semiáridas do Brasil, né? Em que nós poderíamos, agora, ter uma nova fonte de proteína, que poderia ser misturada com outros materiais, né? Como uma fonte de proteína nessas regiões. A mamona, ela é cultivada no Brasil inteiro? Ela tem sido, ela é, historicamente, uma planta que tem sido cultivada no Nordeste, por razões óbvias, né? Porque é uma planta muito adaptada às regiões semiáridas do mundo. Tem se buscado cultivar a mamona no Mato Grosso, né? Mas no Mato Grosso, ela enfrenta, como é uma região mais úmida, ela tem enfrentado uma doença fúngica, que é um problema para o cultivo da mamona em regiões mais úmidas, né? Que chama mofo cinzento. Então, ela é, realmente, uma planta mais adaptada a climas mais áridas. Então, seria uma, como você disse antes, uma solução excelente, né? Para a região semiárida, para a região Nordeste, ter uma planta que poderia alimentar animais e tal, e ter outros usos sem a ricina, né? Exato. E, inclusive, mais recentemente, tem se aumentado a área de cultivo em algumas regiões, na Bahia, por exemplo, utilizando variedades mais modernas de mamona, que são bem diferentes dessas mamonas aí, que são essas plantas que crescem em ambientes, normalmente, terrenos baldios das cidades, né? Mas as variedades melhoradas são diferentes. Elas são, têm condições estáveis, os grãos são maiores, né? Enfim, são plantas especiais. Essa doença fúngica e o mofo cinzento, a Embrapa já está de olho nisso, já está... É, a gente vem pensando em estratégias também para a resistência ao mofo cinzento, é uma doença que limita o aumento de cultivo nessas áreas mais úmidas. E há o interesse em se aumentar o cultivo dessas, de mamona, por exemplo, no Mato Grosso, né? Exato. Então, obviamente, isso faz parte, então, dos programas de melhoramento, tentar encontrar resistência a essa doença. E, bom, a Embrapa conseguiu desenvolver plantas sem a ricina, né? É inovadora no mundo, é a primeira pioneira no mundo essa pesquisa? Bom, já vários grupos, principalmente nos Estados Unidos e na China também, vêm tentando há muito tempo obter plantas modificadas, né? Geneticamente modificadas, com o silenciamento da ricina, né? O que limita, o que vem limitando, o que limitou que isso pudesse ser feito durante todo esse tempo é o processo de transformação genética da mamona, que é extremamente complexo. Exato. É complexo por causa da cultura de tecido de mamona, né? O que acontece é que muitas plantas que se obteve, né? A USDA nos Estados Unidos, a Universidade do Texas, né? Centros da China, vêm tentando fazer isso durante muito tempo. Nós também, né? E as plantas que a gente obtinha, elas eram o que a gente chamava de transformação epidérmica. Só a epiderme da planta era transformada. A parte de fora, vamos dizer assim? É, a parte de fora, né? E os genes inseridos não passavam para progênio. Que é a segunda geração da planta. Porque sem isso, obviamente, você não tem, não pode ter uma tecnologia, porque a mamona é cultivada a partir de sementes, né? E o que aconteceu conosco, depois de sete anos tentando fazer isso, foi que de repente a gente teve uma planta que passou o genes para progênio e ela estava totalmente silenciada. A maicina estava totalmente silenciada nessa planta. E essa foi a primeira vez no mundo que isso foi conseguido, né? É, foi a primeira vez no mundo que isso foi conseguido. E essa pesquisa tem despertado interesse em outros países? É, já alguns países têm demonstrado interesse em usar uma tecnologia como essa, principalmente os Estados Unidos, né? Mas também Israel e a China. Já entraram em contato com você? É, já entraram em contato no sentido de procurar entender do que se tratava e como que eles poderiam utilizar, né? Os americanos têm um problema que eles não podem cultivar mamona comercialmente. Por causa da ricina? Por causa da ricina, porque eles têm medo que a ricina possa ser usada como uma arma de bioteurismo, né? Então, é uma planta, por causa da ricina, ela não é cultivada comercialmente lá. E há um grande interesse em se cultivar essa planta lá para que o óleo pudesse ser extraído e usado lá, já que eles são os maiores importadores de ricinoleico, que é o óleo da mamona. E o que é que falta para essa planta modificada chegar no mercado? Bom, como é uma planta geneticamente modificada, né? É um processo regulado no Brasil e em vários países, né? Nós agora precisaríamos passar pelo processo de geração de dados requeridos pelo sistema regulatório, são dados de biossegurança. Então, apesar de nós termos uma planta que era tóxica e transformamos em uma planta que não é mais tóxica para animais, nós ainda assim temos que... Que enfrentar todos os procedimentos de biossegurança. Enfrentar as perguntas feitas pelo sistema regulatório, responder essas perguntas com experimentos que demonstrem que essa mamona tóxica é tão segura, na verdade é mais segura de ser cultivada do que a mamona tóxica, né? Mas nós temos que mostrar, responder essas perguntas, entrar com esse pedido de liberação comercial no Brasil e possivelmente em outros países, como Estados Unidos e China, para que a gente possa cultivar essa planta no Brasil e nesses outros países. E em paralelamente a isso, nós temos que também gerar as novas variedades já com esse gene. Sim. Então, nós temos que utilizar essa planta que foi gerada, introduzir essa planta em um programa de melhoramento para gerar variedades melhoradas que possam ser usadas pelos agricultores. Bom, quando é que ela deve estar disponível para o produtor? Bom, essa resposta é uma resposta difícil de ser dada. Porque depende da biossegurança. Depende da biossegurança, depende de vários fatores, né? Depende de... Depende não só... Depende do sistema regulatório, que é sobre o qual nós não temos muito controle. E quais poderão ser os novos usos da mamona sem ricina? Bom, o principal uso, a principal razão de se tirar a ricina da mamona é que ela pode ser usada, poderia ser usada na alimentação animal. Mas, mais do que isso, no processamento da mamona, pode-se dar segurança ao processamento. Já que os trabalhadores que estariam expostos a essa planta, eles não estariam expostos a uma proteína extremamente tóxica e extremamente alergênica. E também, dá uma segurança para o cultivo. Você poderá ter no campo grandes áreas de uma planta que já não tenha toxidez da sua parente tóxica. Então, essa é uma razão interessante, porque a gente vê que pessoas que trabalham, melhoristas, pessoas que trabalham com a mamona, muitos deles adquirem alergia a sementes, exatamente por causa da ricina. E, bom, para fechar a nossa entrevista, então. Quais são os prejuízos causados pela ricina cadeia produtiva da mamona hoje? Bom, o principal problema, como eu mencionei, é que a ricina, em alguns países, por exemplo, nos Estados Unidos, ela limita o cultivo. Em outros países, ela é cultivada em larga escala, ela coloca em risco trabalhadores que eventualmente podem estar associados a isso. E, principalmente, nós podemos produzir uma torta, uma vez se extraindo o óleo da mamona. O óleo da mamona é um produto extremamente nobre, tem um preço cada vez melhor no mercado internacional e nós podemos agregar valor a esse produto, né, utilizando o que sobra após a extração do óleo, né. Então, ao invés de nós utilizarmos como adubo, nós podemos utilizar aí... De forma muito mais nova. É, na alimentação de peixes, de aves, de suínos, né, e até de bovinos. Muito bacana, né. Então, quer dizer que os produtores podem ficar animados, que vem por aí, se Deus quiser, em breve, uma mamona sem em cima. É, a gente espera que isso seja, nós queremos dar uma alternativa, né, principalmente para regiões, produtores de regiões semiáridas, né, em que, onde alternativas são poucas. São poucas. Então, a gente quer aumentar alternativas para produtores dessa região. Para uma planta já adaptada lá, né. Exatamente, uma planta que já é adaptada a condições de solos pobres, né, de clima árido, né. E isso é uma condição que, provavelmente, vai ficar cada vez mais importante para o cultivo, né, no mundo. E, principalmente, nas regiões semiáridas. Ou seja, além de uma importância econômica, tem um ponto de vista social forte aí também. Exatamente, exatamente, porque nós daremos uma possibilidade, né, de ter um material que possa ter um uso nobre como ração. Muito interessante. Muito obrigada, Francisco, pela sua participação. Obrigado, foi um prazer. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto